Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões vazadas aí do ETE integrado em 2024.1 para vocês aí, tá? Se você curteu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e segue aqui o professor Marcos Toz, porque aqui é um canal exclusivo com tudo que você precisa para o ETE. Então vamos lá para mais uma resolução. Flávia está participando de uma seleção, cuja prova tem 20 questões. Então é o total de questões, tá? Vamos até aqui, total 20. Questões. Questões. Nesta prova, a cada questão certa, o candidato ganha 5 pontos. E a cada questão não respondida, no caso errada, perde quantos pontos? 3. Sabendo que Flávia fez 68 pontos, o total do ponto que ela fez, na classificação. Então, quantas questões ela acertou? Ela quer as certas, ela não quer a errada. Então vamos montar a primeira questão. Eu sei que em uma prova de 20 questões, pode acontecer de ter certas e erradas. É isso? Então vamos colocar assim. As questões certas, mais as questões erradas, dá um total de quantas? 20 questões. Está aqui já, é um total de 20 questões. Não pode passar. Ele falou para mim que cada questão que eu acertar, eu vou ganhar 5 pontos. Beleza. Mas as questões que ele errar, ele perde 3 pontos. Então ele vai perder 3 pontos. E no final vai ter quantos pontos? 68. Montei o meu sistema. O que ele quer na questão? Ele quer as certas. Então eu não vou mexer na certa, eu vou mexer na errada. Sempre naquela contrária, como eu fiz um vídeo para vocês aí aqui no canal. Então, está vendo aqui que está menos 3? Ele já está negativo. Então não precisa botar negativo. Você vai fazer o quê? Pega esse 3 e coloca ele aqui em cima. E só multiplica. Certo? Que aí você já ganha tempo aí na resolução. Então, 3 vezes C, 3C. 3 vezes E, 3E. E 3 vezes 20 vai dar 60. Embaixo só para repetir. 5C, 3E negativo, 68. E aqui eu vou fazer uma operação matemática normal. Aqui eu tenho 3 mais 5 vai dar 8C. Aqui eu tenho negativo e positivo, corta. 68, aqui vai sobrar 8. 6 mais 6 vai dar 12, 128. Então, C vai ser 128 dividido por 8. Vamos dividir. 128 dividido por 8 vai dar 12 por 8. Vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 12 vai dar 4, desce 8. 48 dividido por 8 vai dar exatamente 6. 16. Aqui dá 0. Então, posso falar que as certas são 16. Então, essa pessoa aceitou 16 questões e errou só 4. Porque totalizados são 20. Certo? Então, 16, resposta, letra D de Deus que vai ajudar vocês a passar. Não é até? Curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.